Mariana Mariana Eu quero ouvir os assobiudas que não têm marido Os assobiudas que não têm marido Mas se eu nasci, se eu nasci para chorar Que seja meu zambi por um amor que me rebate Ai, que me faça voar, que me faça lamentar Que me faça naufragar em nuvens de amor Mariana que não é do céu, mas também não é do medo Maria que se hereditou, a vida não é da liberdade Maria que sempre amou, mas também não é do céu Vou dizer que é amor, a periga que nós amamos Maria que não é do céu, mas também não é do medo Maria que se hereditou, a vida não é da liberdade Maria que sempre amou, a sua vista que ele fugiu Vou dizer que é amor, a periga que nós amamos E o barulho, o grito tem boa, o grito tem boa E o grito dos homens Boa noite Muito boa noite Estão muito lindos, muito giros É bom ter-vos aqui Obrigado, o Carlos Marques está cheio Uma salva de palmas, faz favor Ai, ué Maria Maria dos calenturos Tem salido a toda hora E pouca sorte no amor José te enganou Primo Carlitos te xulobuê Miguel te traiu E hoje acento te xatou Grita, grita a toda hora Talvez a mim não demora Sofrimento que me dói Quero gargalhar agora Vida ingrata me persegue Eu preciso de um milagre Ganas, amor, por favor Me cantei Eu preciso de um milagre Maria que não é de seu Mas também não é de seu Maria que se dedicou A vida nunca lhe deu nada Pois dizem que era amor A caneta que ela está salvada Maria que não é do seu Mas também não é de seu Maria que se dedicou A vida nunca lhe deu nada Maria que sempre é amor A vida nunca lhe deu nada Maria que sempre é amor Na forma da mão, assim, sou assim